O que a presidenta Dilma tem a compreensão exata de que o que nós realizamos e estamos hoje concluindo que é um laudo pericial, é parte do processo investigatório. E que, portanto, o Estado brasileiro, e acho que esta situação está agora com a responsabilidade do Ministério Público Federal, com todos estes instrumentos, inclusive, bem lembrado pelo João Vicente, com estas tratativas do doutor Janot com as autoridades argentinas, onde decorre também um processo de investigação, já que a morte do ex-presidente João Goulart ocorreu em território argentino, de que nós possamos efetivamente concluir, aí sim, o processo investigatório final do que ocorreu com o nosso ex-presidente João Goulart no momento da sua morte. Em segundo lugar, eu quero também realçar que nós entendemos, o governo brasileiro entende, de que este laudo também faz parte de todo o processo de resgate do momento histórico que foi vivenciado na deposição do ex-presidente João Goulart, o seu exílio e tudo o que aconteceu no nosso país decorrente do golpe civil-militar, e que este processo da exumação para poder fazer o laudo pericial também fez parte do resgate histórico, do papel histórico que o presidente João Goulart teve no nosso país. Foi exatamente isso que permitiu que a presidenta Dilma pudesse dar as honras de Estado que foi negada na época da morte, como também nós tivemos no mesmo período a devolução simbólica do mandato do ex-presidente João Goulart pelo Congresso Nacional, uma cerimônia também extremamente expressiva, e dizer que esta compreensão de que faz parte, muito bem lembrada aqui pelo ministro Edson Lobão, é resgatar de que em determinados períodos da democracia, os conflitos de interesse se acirram, porque a democracia não é uma ausência de conflitos, a democracia é você ter a condição de administrar os conflitos e respeito à institucionalidade. E nós tivemos, infelizmente, um desrespeito à institucionalidade, quando ocorreu o golpe. Quando quem não tinha como impor determinadas ações e diretrizes e políticas públicas, resolveu utilizar da força para executar o que pretendia. Então, os compromissos com as causas populares progressistas do presidente João Goulart precisam ser resgatadas. Inclusive, nós tivemos naquele período uma situação de eleição, onde era separado o voto de presidente da República e vice-presidente da República, e eu acho que tem muito brasileiro e muita brasileira que desconhece o fato que na eleição que elegeu Juscelino Kubitschek, o vice-presidente João Goulart teve mais voto do que o presidente eleito. Uma demonstração muito clara da popularidade e do compromisso do ex-presidente João Goulart pelo trabalho que ele já havia realizado como ministro do trabalho e toda a sua vida política anterior. Então, é este resgate também do papel histórico, do significado e principalmente para que a gente possa, com todo este procedimento, manter firme a deliberação da ampla maioria da população de manter o Brasil numa plena democracia. E de que não permitamos, em hipótese alguma, que aqueles que advogam o autoritarismo, o golpe, a intervenção militar, que tenham espaço na sociedade brasileira. Porque uma democracia pode, como nós estamos fazendo hoje, dar andamento a um processo de investigação de uma morte. Uma ditadura pode matar sem qualquer processo de investigação. Então, eu acho que esta é uma diferença fundamental do que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje para o resgate da história, o resgate da memória, da verdade e da justiça para o povo brasileiro de forma muito especial. Para, como eu já tive a oportunidade de dizer, um grande brasileiro que foi o ex-presidente João Goulart. No momento das honras militares ao ex-presidente João Goulart, a cena que mais me marcou, e eu quero aqui compartilhar com todos vocês, quando foi entregue à viúva do presidente João Goulart, a senhora Maria Tereza, a bandeira do Brasil, ela a abraçou. E quando alguém veio pedir se ela queria entregar a bandeira, João Vicente, o gesto dela foi muito significativo. Ela a abraçou mais fortemente e fez um não muito enfático. O presidente João Goulart é um brasileiro que merece ser honrado, respeitado e ter o seu papel histórico permanentemente elogiado e enaltecido pela população de ex-presidente. Então, eu acho que isso faz parte deste processo que nós estamos realizando no dia de hoje. Muito obrigada. Obrigado.